Que a gente desperte e que todo mundo diga comigo Ei, Leibniz, vai... Não, calma, eu já vou explicar porque a gente tá xingando Leibniz É isso, hoje nós vamos falar sobre um filósofo alemão chamado Leibniz E por que a gente vai mandar ele tomar no... Mas antes da gente começar esse vídeo, já sabe, né? Deixa seu joinha se você está assistindo e se você gostou E se você não gostou, deixa seu joinha, tudo bem Manda esse vídeo pros seus amigos E se você não gostou, manda também, pra eles falarem mal também, não tem problema Pega esse link, manda no WhatsApp, manda no teu Facebook, manda no teu Instagram Chama um monte de gente, vamos espalhar a palavra Você pode também se tornar membro do canal, acompanha as nossas novidades pelo Instagram E também pelo Instituto Revolução de Si, onde os cursos de meditação, de filosofia indiana E de filosofia em geral, filosofia da consciência, são dados todos os meses Tá bem? E a gente vai falar sobre um filósofo do século 18 ou 17 17 Procura pra nós aí, pessoa atrás da câmera Leibniz Se escreve Leibniz Então, o Leibniz é um filósofo que eu estudei na universidade E foi muito curioso, porque ele veio logo depois do René Descartes Ele foi profundamente influenciado pelo Descartes E ele foi o cara, inclusive, que cunhou um termo muito importante pra filosofia Chamado mônada Que ele diz que o que nós somos, essa singularidade da alma, né? É a mônada E até o pessoal que começou a traduzir filosofia indiana pela primeira vez Falava desse negócio, dessa tal mônada, dessa singularidade Que passava pela experiência, etc e tal E de quando ele é? Morreu em 1716 Ah, então ele é do século 17 e 18 Então ele é dos 1600 e 1700 O Leibniz é um cara bem legal, muito otimista E eu falei que, ei Leibniz, vai tomar no Porque ele escrevia que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis E eu comecei a olhar pra isso e pensar assim Meu Deus, esse cara tá muito errado, né? No primeiro momento que você pensa que ele diz Não, saibam disto, todos os seres humanos Se Deus é bom, infinitamente misericordioso, etc e tal Não é possível nem razoável pensar que você não viva no melhor dos mundos possíveis Esse é o melhor mundo que você poderia estar E eu comecei a olhar pros nossos governantes Eu comecei a olhar pro nosso cenário desse negacionismo e da ignorância Tão acachapante dos seres humanos Pra nossa falta de memória E aqui, como professor, confessando pra vocês Pelo número incontável de vezes que eu tenho que repetir um conceito Ou uma ideia Ou um ensinamento pra pessoa Se quer dar atenção pra ele E depois perceber que aquilo tem algum potencial transformador E depois querer colocar em prática Toda essa cadeia de eventos me fazia pensar Meu Deus, mas onde é que tá esse melhor dos mundos possíveis? Ô Leibniz Vapa! Né? Porque, poxa vida Eu não tô vendo esse melhor dos mundos possíveis, cara Que melhor dos mundos possíveis é isso? E aí eu lembrava que meus professores diziam Que quando você não concorda com um grande filósofo Muito provavelmente você não o entendeu Porque pra que as ideias desse cara tenha atravessado séculos Ainda que você não concorde completamente com elas Você tem que compreender Que elas são ideias muito sofisticadas e bem elaboradas Brotadas de uma profunda reflexão Que você, meu caro navegante de internet Provavelmente tem até preguiça de fazer E não tem tempo de fazer Da forma como um filósofo real faz E eu fiquei pensando Partindo da premissa de que eu sou ignorante E o Leibniz é sábio Qual é o melhor dos mundos possíveis? Que mundo possível melhor seria esse? Onde a gente tem fome, guerra, peste, etc e tal Ele trabalha essas questões E onde o homem é lobo do homem O ser humano é inimigo do ser humano A única explicação possível que eu consegui achar pra isso é Este é o melhor dos mundos possíveis Anterior à interferência do nosso livre-arbítrio Quer dizer, antes do ser humano chegar e tocar o terror O mundo realmente é um mundo excepcional de se viver Com provas pra realçar nossa inteligência E incrementar nossas potencialidades Com desafios que nos comandariam Nos conclamariam a união Ao invés da desunião Mas o nosso ego é Terrivelmente astuto E cretino nesse sentido De querer prezar e preservar Pelo próprio bem-estar De maneira egoística De maneira insensata E de maneira indiscriminada Então é mais ou menos como o Poço O Poço, a mulher que foi a funcionária lá daquele filme O Poço Diz que aquela é uma experiência vertical De compaixão e de cooperação mútua A natureza nos impele a uma experiência de cooperação mútua Se nós todos nos ajudássemos De maneira equânime Se nós todos entendêssemos Que somos diferentes, sim Ninguém é igual a ninguém Mas Que nessas nossas diferenças Nossas similaridades Nos colocam em uma irmandade humana Nós teríamos uma oportunidade formidável Pra praticar o bem Pensar o bem Exercer o bem E crescermos juntos E este É o melhor dos mundos possíveis Porque In natura Por assim dizer Naturalmente O mundo é O melhor dos mundos possíveis Ele tem sua dose De impermanência Ele tem sua dose De tristezas De sabores E de sabores A depender da forma Como você olha pra ele Você pode discordar de mim Do Leibniz Mas eu tô fazendo um puta esforço Pra não mandar o Leibniz A merda Quando ele conta essa história De o melhor dos mundos possíveis Porque que o melhor dos mundos possíveis Tem um bando de gente Que não acredita numa pandemia Que tá matando um monte de gente E eu tô falando isso de caso vivido Porque o meu melhor amigo Perdeu um primo essa semana Cara Então nós não estamos inventando Nada disso Ufa Respira Volta Como é que eu faço então? E se você discordou De cada uma das palavras que eu disse Pra você também Esse não é o melhor dos mundos possíveis Porque Tem um monte de Zé Mané Que nem eu Que tá falando coisas Nas quais você não acredita Ora essa Como é possível Que o Guilherme fale tanta besteira E tem a gente ainda que ouça Poxa Então cadê esse melhor dos mundos possíveis? Esse melhor dos mundos possíveis Tá pra além da nossa delusão Nós vamos falar um pouco disso No nosso próximo vídeo Diferença entre ilusão e delusão Mas basicamente O problema nosso É nosso ponto de vista O problema não tá no mundo Cara O problema não tá no jeito Que a gente enxerga esse mundo E a partir do jeito Que a gente enxerga este mundo A forma como a gente se relaciona Com o que a gente enxerga Então aquela trindade Pra quem já fez curso De filosofia indiana comigo Entre conhecedor Conhecimento e conhecido Sujeito, objeto E a percepção entre ambos Percipiente, percepção E perceptível A raiz do nosso problema Tá na forma como a gente vê as coisas A gente vai falar disso No próximo vídeo também Mas fundamentalmente Este mundo é bom Agora percebê-lo como bom É parte essencial Nossa Para transformá-lo Para o bem e para o melhor Porque quando a gente Começar a enxergar neste mundo Uma condição natural E constitutivamente boa Benéfica, benevolente Nós vamos ser capazes De tentar transmitir isso Para as pessoas E isso não é fazer das coisas Fáceis e simples Veja, o Gandhi, por exemplo Ele enxergava o melhor do mundo E ele combatia isso Com extenuante E irresoluta Vontade indômita Bravura indômita Quer dizer Ele era corajoso Para enfrentar o mundo mal Para criar o mundo bom Que ele enxergava A ponto de Fazer greves de fome Que pudessem aniquilar A sua própria vida Só para fazer com que As pessoas tivessem compaixão A partir dele E despertassem compaixão Uns pelos outros E tem aquela linda cena Do filme do Gandhi Que vocês podem assistir Na internet Procura aí Cena do filme Gandhi Em que as pessoas Estão rendendo suas armas Aos pés dele Para ele parar De fazer greve de fome Quando houve Uma guerra civil Em Calcutá Na época da independência E chega um homem Dizendo Come esse pão Porque eu não vou levar você Para o túmulo Porque eu já tenho uma morte Que está me pesando Muito a consciência E o Gandhi Enxergando o melhor Dos mundos possíveis Para ele Para aquele sujeito Nele E naquele sujeito Dá uma lição magnífica E eu sugiro que você assista a cena Eu não vou dar spoiler Sobre isso Então Desculpa Leibniz Eu não estou mais bravo Com você Eu acho que em algum grau Em alguma forma Nós vivemos no melhor Dos mundos possíveis Quando este não é Intoxicado E debulhado E atrapalhado Pela nossa interferência Dada Também por uma força Misericordiosa Que nos concede Livre-arbítrio Quando o nosso Livre-arbítrio Estraga este mundo Não é o mundo Que está sendo estragado E a nossa experiência Desse mundo Olha só que diferente isso O mundo É tal qual é E se você deixar ele hoje Ou amanhã O mundo vai seguir em frente Se a raça humana Sair do planeta Terra Penso eu Para o planeta Tanto melhor Mas a questão é O melhor ou o pior Dos mundos possíveis É a sua percepção E a sua relação Com este mundo E não Como é que o mundo externo Reage E lida E trabalha E ajuda Tudo atrapalha você Mais do que tudo Perceber o melhor Dos mundos possíveis Não é Ficar entronizado No seu reino Do seu egginho Então não é só Sobre você Cara O melhor dos mundos possíveis Se percebe Quando nós Damos chance A natureza De nos ensinar A arte do bem viver A carga singela Simples E generosa oportunidade De expressarmos O nosso melhor A partir de cada Ação, palavra E pensamento E para isso Nós precisamos Modificar os nossos Pontos de vista E é para isso Que a gente medita E é para isso Que nós vamos começar Uma série Explicando as ciências Da meditação A partir das próximas semanas Vocês estão No nosso novo estúdio Vocês estão vendo Que ainda tem coisa Por fazer aqui Na verdade vocês não estão Parece que está pronto Mas ainda não está Eu que vim ter essa parede Legal né Eu estou muito orgulhoso Do meu trabalho Obrigado Mas a gente está aqui No Instituto Da Revolução de Si Está sendo muito difícil Finalizar essa reforma Por causa da quarentena Sem quebrar a quarentena E vindo só Nós dois para cá Mas Né Né Mas ele finalizando A gente vai começar Séries mais robustas De ensinamentos Sobre os diferentes Tipos de meditação Para que serve meditação Para que serve meditação Como praticar meditação Etc e tal Que é a base Da nossa experiência De transformação A ciência Que nos permite Nos transformar Além disso Esta quinta-feira A gente vai ter um papo Muito legal Com um dos youtubers Que falam de saúde física Ensina realmente Que ensina realmente Como cuidar do corpo Estamos tentando seguir E a gente vai ter um papo E a gente vai fazer uma live Se você quiser fazer um aluno Manda uma mensagem Para a nossa equipe E a gente se vê Até o nosso próximo encontro Namastê Gostou desse vídeo? Então não esquece De dar seu joinha Se inscrever no canal Compartilhar com seus amigos Nas suas redes sociais todas E não se esquece De assistir os outros vídeos Que estão aqui no canal Tem um monte de coisa legal Para você assistir E coisas que fazem bem E fazem a gente Conseguir refletir E realizar em nós Dia a dia A nossa revolução de si Até a próxima Tchau